Violência, censura e preconceito no Brasil em grande parte tem relação com a ditadura civil-militar. Essa é a mensagem da mostra Estado de Emergência na Oficina Cultural Oswald de Andrade em São Paulo. Os estudantes Kemili, Edilson e Cláudio, todos com 18 anos, sabem que o período da ditadura civil e militar foram anos pesados. Foi um período de regime, foi um período em que as pessoas eram impedidas de mostrar sua opinião ou de adquirir novas. Você tinha que viver sobre o Estado e fazer o que o Estado mandasse. Morreu centenas de pessoas que eram contra isso, que as pessoas não tinham direito de expressão. Quem não fosse dentro do regime, fosse contra ou não era dentro da ética do regime militar, era baseado com torturas, mortes, era arrancado vidas. Junto com outros estudantes de uma escola pública, eles visitaram a exposição Estado de Emergência, uma produção artística da atualidade que relembra as violências do regime militar. Priscila Arantes, do Passo das Artes, instituição que organizou a exposição, ressalta a importância de não deixar esquecer esse período violento da nossa história. A história não é linear, ela é feita de saltos, de retornos, enfim. Acho que é muito importante a gente, num momento eleitoral como esse, a gente relembrar períodos que foram traumáticos para a gente, para que a gente não possa reviver isso de maneira tão radical. Em dezembro fará 50 anos do decreto do AI-5, ato institucional número 5, que endureceu o regime militar. Mesmo revogado há 40 anos, traz reflexos negativos até hoje. Essa amostra, ela traz de maneira muito evidente uma memória, um passado que não está apagado. Ele, o tempo todo, se presentifica nas relações sociais, através desses focos que foram os focos escolhidos dentro do recorte curatorial. A violência, então a questão da violência, a questão da censura. A exposição do artista Fernando Piola pregou uma peça na direção do 36º Distrito Policial, onde antigamente funcionou a Central de Torturas e Assassinatos da Ditadura Militar em São Paulo. Fernando propôs o seguinte, eu vou cuidar do jardim, deixem isso comigo. E ao longo do tempo, ele foi plantando, se vocês observarem aqui, espécies de tom vermelho. Durante um certo período de tempo, começou em agosto de 2007, permeando dezembro de 2007, e chegando a dezembro de 2008, quando a delegacia foi toda tomada por essa espécie vermelha. Obviamente, a polícia, enfim, na figura do seu delegado e dos outros agentes, perceberam que era uma ação de contaminação do lugar da, digamos, de subversão também ao lugar da delegacia, e mandaram podar todo o jardim. Você vai vendo depois como aquilo vai passando por uma transformação ao longo do tempo. Indiferentes à realidade passada e presente, políticos e saudosistas pedem a volta do regime de exceção, mas a maioria não gosta da ideia. As pessoas, pelo que eu vejo delas comentando isso, elas querem o período militar de volta porque para elas era mais seguro, porque como o pessoal era sempre constantemente ameaçado, ele não tinha tanta bandidagem quanto tem hoje, não tinha tanto roubo. Mas o pessoal não para para perceber que eles estão sendo privados da liberdade deles também. O crime não precisa ser combatido com o regime militar. Ele pode ser combatido com a educação, pode ser combatido com mais escolas.